Dessa vez aqui é o Kaioso e eu me pedi pra ver esse vídeo Um dos melhores memes de futebol é do canal Paulo Fute Eu nunca ouvi falar nele, mas vamos dar uma olhada nisso aqui O link do vídeo original está embaixo na descrição em 1, 2, 3 Faz, 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 olha o gol, olha o gol Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Valeu Chupomotinho, valeu Chupomotinho Valeu Chupomotinho O que? Não acredito Ah, essa é clássica Todo mundo lembra desse vídeo, mano, não é possível E aí eu... Rogério, como sempre Caralho, borracha, mano Ah, essa eu já vi Esse eu já tinha visto A bola de areia A bola é cheia de areia Meu pai eterno Olha o tamanho dessa barriga, mano E pensou, o que passa na cabeça dela? Eu não vou aguentar mais, cara Nossa, eu achava que eu aguentava um minuto, mano Eu achava que eu aguentava um minuto, cara Ai, ai, cara Pô, mas na moral, tem uns gordinhos que tem condicionamento físico bom pra caralho, mano Puta, eu não sabia que não ficava tão sem ar assim, galera Deixa eu acabar esse vídeo que eu vou mostrar uma parada pra vocês Meu Deus Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus Não pude dar Você marcou a minha vida Viseu e morreu na minha história Beleza Mano, você tá deixando replay demais do lance Mano, ele tá correndo um risco cidido, velho Do vídeo ser bloqueado Porque é Champions League, velho Champions League, vídeo bloqueio, ó Meu Deus, goleiro Ah, não é pra ser o goleiro é rápido Ah, essa aí eu também conheço Essa eu conheço Essa é velha Ficara amigo do Holyfield Que tá com sua cara aqui E quer fazer um pedido a ele? Pô, a gente abrigou tanto Calma, peraí Sem amiga, apertar a mão do outro E eu quero dar um presente pra você aqui Com um amigo Presente pra ele? Com um amigo Não vai um presente Não vai um presente Nem todo duro vai pegar um presente Não Gente, sabe o que é isso, né, Holyfield? Isso aí é o... É o quê? Coroa de flores? Pra quê? Pra você levar pra... Passar pra você Calma É, Rodrigo É, agora não vão conseguir segurar os homens não A luta pra valer vai ser já 11 De agosto Meu Deus do céu A pista é Kraut Clássico Robozão Histório de Nandinha Fortnite do Griezmann Tal de bala com a máscara Não vou falar nada Mais uma dica que eu tô falando Não coloca o vídeo por tanto tempo Por tantos anos Meu Deus Essa é clássica do Ronaldo O laço de Ronaldo Do Corinthians O que é 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 Eu sou rica, eu sou rica. Você é burro cara, que louco, como você é burro, será que eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não, eu sou realista, eu sei que não, é daqui para pior, meu irmão. Eu quero recordar que é telemadrid, mas não me atreveria a juzgar, quem apareceu, é muito viado. Sua mãe é tão velha, mas tão velha que ela ainda tem casaco de mamute. É normal, é, consigo controlar isso, eu aprendi a controlar, ali foi um lance onde que, pô, primeiro lance com ele, ele já me soltou uma na minha cara, pô, eu não tive a oportunidade de falar para ele não fazer isso, e depois ele deu de novo, eu fui separar e ele deu de novo. E eu falei para ele que isso não era coisa de homem, que ele era um cuzão. Não, esse gol do Arsenal é clássico, tem vários gols do Arsenal assim. Mano, acabando esse vídeo eu vou mostrar para vocês a live, um golaço que eu fiz no Vivo 19. O que passa na cabeça dela? Broca de passes no Brasil. Parabéns parceiro. Ainda quebrou o óculos. E ainda quebrou o óculos. Você vai sair daí ou não? Não. Você vai sair? Não. Você vai sair? Você vai sair? Só para você saber que eu sou legal. Um negócio que tipo, obviamente tem meme novo que eu nunca tinha visto na minha vida antes, mas mano, a maioria dos memes é que eu já conhecia, né? É porque eu sou um apreciador de compiladas de futebol. Tipo, feios de futebol, golaço de futebol, grandes defesas, frangos, por aqui. Eu já vi de tudo nessa vida. Mas obviamente sempre tem uns memes novos por aí que aparecem para a gente. Eu só acho que tipo, como eu falei para vocês, né? Tem alguns momentos ainda mais de campeonatos grandes. Alguns vídeos ali tipo da Champions League, do campeonato inglês. Que ele coloca muito, durante muito tempo sabe, o vídeo. Ele coloca vários ângulos e aí deixa o vídeo menos dinâmico. Dá para fazer mais rápido os cortes entre as cenas para ficar mais dinâmico o vídeo. Só isso. Só isso que eu acho que ele podia fazer de melhor, mas... Uma delicinha.